Caio, deixa eu fazer uma curiosidadezinha, só rapidinho aqui, a gente tá com um tempinho razoável. Quando é que você ficou ativado, com 19 anos? Você se converteu assim? Eu posso dizer o seguinte, eu nunca vivi não ativado depois da minha conversão. A minha conversão me ativou mesmo, eu não brinquei disso. Foi um negócio assim que já me brinco disso. Eu vivi, foi um momento, um tempo de desativação do quanto eu podia. Que foi aquele parêntese de miséria, de desgraça, de angústia, de dor. E que na realidade começou antes de 98. Ah, foi nesse momento que você tá falando. Começou antes. O meu coração entrou num estado de cansaço desistente em 1994. Certo. Já há quatro anos presidente da EVB, e tanto mais quantos anos fossem passando, mais banditismo cristão eu encontrava na liderança. mais gangsters, mais ladrões explícitos, mais lobos. Não tô falando assim com metáforas, eu tô dizendo é de coisas inenarráveis. Até hoje, com toda a demonstração de corrupção desse sistema todo, você, eu ainda falo certas coisas pra alguns amigos mais íntimos e o cara nem acredita. Nem acredita. Digo, meu Deus, eu tava no meio da cova dos leões. E agora, com milhares de líderes gangsters. Não eram alguns. Nesse ambiente aí de lideranças importantes que o povo vê, midiáticas, meu Deus, você olha e volta, tem dois, três que provavelmente não tenham entrado no esquema. Porque, quanto ao mais, desde que eu comecei a enxergar, que foi bem antes da EVB, foi na década de 70, depois a década de 80 toda, depois, no início dos anos 90, criamos a EVB. E aí, o convívio era íntimo e eu tinha que almoçar com os gangsters. Meu Deus! E ouvir cada coisa horrorosa dos líderes e presidentes de denominação de todos os grupos, tudo maldade. Foi me dando um cansaço que, em 94, eu falei pro Davi, meu filho, que o meu coração tava em estado de desistência daquilo tudo. Você desativou. Eu perdi a esperança... O que que é isso? ...de que o evangelho pudesse dar certo na vida daquilo que eu ainda chamava de igreja. Tá. Perdi. Falei, não, o evangelho só dá certo na vida do meu pai, da minha mãe, na minha, de alguns amigos, porque esse povo não quer mesmo. E aí, o que aconteceu? Eu não tomei uma decisão. Isso é sutil, é gradual. Isso vai entrando, minando. Sei, eu tô ligado. Bem suavemente. Aí você começa a fazer concessões. Pô, meu Deus, esse pessoal tá matando, então eu só vou dar uma cachuleta. Aí você tem convicção de que Deus está contigo, mas você não está com Deus. É. Você teve dúvidas de que Deus esteve ou deixou de estar contigo? Nunca. Agora, eu tinha certeza que eu tinha dado as minhas costas pra vontade que eu conhecia. E aí, isso vai crescendo e vai gerando um irregelamento no coração, porque você não consegue manter o coração vivo, ativado, pro amor de Deus, estando em flagrante e deliberada transgressão. Agora, eu também nunca usei, em momento algum, a multidão de crimes que faziam aquilo que eu tava fazendo virar uma besteira. A multidão dos adultérios, os harens que eu conhecia, que os caras tinham, as ordens pra bater, pra sequestrar, pra dar susto no inimigo de campo, missionário. Tudo que você quiser, tem. Tudo. Eu nunca usei isso pra tentar me justificar. Pra mim mesmo. Eu sempre soube que o pecado deles era nojento e era deles. E o meu era nojento e era meu. E nunca fiquei medindo também. Só no início é que começa aquela coisa sutil de dizer, não, a minha vida só não é perfeita, mas a deles é um horror. Não era como auto-vitimização que se justifica. Com a medida em que os anos foram passando, o tempo, o período, dois anos, eu... O negócio era só meu. E eu já nem tava mais olhando pra eles. Mas quando chegou em 94, eu me senti um idiota. Falei... Ninguém quer nada com nada. E até eu estou demonstrando que não estou vivendo o ativamento no qual eu vivi nos últimos 20 anos da vida. Com aquela paixão, com aquele fogo aceso. Eu era aquele tronco com o fogo aceso dentro. Sim, Caio. Só que não era fogo de ódio, nem de raiva, nem de amargura. Era fogo do espírito queimando dentro de mim. Sim. Aí o tronco foi apagando à medida em que eu fui sutilmente me desativando. E isso foi assim... E até eu conhecer a Adriana. A Adriana foi... Foi um tanque de oxigênio. Lá na... Na zona mais profunda do Pacífico. Do Pacífico. Do Pacífico. A 13 mil quilômetros de profundidade. Os abismos. Os abismos. Aí ela... Ela me botou... Tirou da boca dela e começou a botar na minha. E a subida lá de baixo até em cima. Foi demorada também. É, Caio. É. Eu comecei a sentir que eu estava respirando melhor. Olha isso, cara. Há 15 anos atrás. 16 anos atrás. 15 anos atrás foi quando eu comecei a sentir que eu... Que eu comecei a tomar fôlego por mim mesmo. Aí foi rápido. Como eu tinha vivido a minha vida inteira com aquela intensidade. Vencido aquele pedaço. Vencido aquela etapa. Quando a cabeça saiu para fora da água e eu... Tomei ar por mim mesmo. Aí, meu Deus. Eu sempre soube nadar, surfar, pegar as grandes ondas. Foi tudo rápido porque nunca nada deixou de ser. É, claro. Sempre esteve aqui. Só retomar. É. Agora, não é todo mundo que consegue. A maioria não consegue, bro. É porque fica lá dentro. Não, não é fácil. Não é fácil você voltar ao primeiro amor, meu irmão. Voltar ao princípio de tudo. Não é moleza. É difícil. Você tende a ficar cínico. Para mim, a maior graça de Deus é que sabendo tudo que eu sei, não parando de saber, porque as coisas chegam a mim todo dia, o meu coração se rejuvenesceu com uma fé genuinamente jovem. Eu me sinto jovem no meu crer. Olha só. Cheio de alegria ativada pelo evangelho. Sim. E vou morrer assim, com a bondade e a misericórdia de Deus, me garantindo na vida. Só um detalhezinho. Você narrou uma história aí, para finalizar essa conversa aqui, que ela nem estava no esquema, mas sim. Você almoçou com os caras e você começou a perceber essas coisas. Almoços diários. Você já imaginava que ia ser essa coisa ou você foi descobrindo e ficando trocado? Não, eu sabia que estava cheio de lobo desde Manaus. Aquela história do Ivo Silva, que era um cara pré-universal, já fazendo tudo da universal. Sim. 74, em Manaus. Antes de eu me converter, eu não me converti inocente. Ah, tá. Eu era filho de um pastor, que já era pastor há cinco anos. Você já sabia, babá. Antes disso, eu era filho de uma mãe e de uma avó prebiteriana. Eu tinha todas as narrativas das maluquices. Eu me converti, não foi por causa da igreja, foi apesar da igreja. E nos primeiros 15 dias da minha conversão, já caiu em cima de mim uma história de uma missionária holandesa que tinha roubado mais de um milhão e meio de dólares da missão. O que é isso? E que vivia lá em casa e que olhava para mim com um tesão danado, querendo me comer desde antes de eu me converter. Eu dizia, não, não vou pegar não. Era até... Dava um caldo, como você diz. Dava para ir. Tinha uns olhos bonitos, dirigiu a moto, uma holandesinha. Sim, uma holandesinha. É, e aí ela vivia em cima de mim. Sim. E eu escapava para lá, para cá, era associada do meu pai na missão evangélica de evangelização da Amazônia. Opa, uma parada. Então estavam criando um seminário, comprando barcos, papai todo sério, uma oração em jejum e a mulher não podia me ver, queria me pegar. Aí eu me converto. Quando eu me converti, ela ficou mais assanhada ainda. Que é, né? É. Agora o irmãozinho vai entender. O grupo igual. É, e eu fui ficando cada vez mais, mais lúcido do que ela pretendia em relação a mim. Só que 15, 20 dias depois caiu no meu colo a história de que ela estava roubando e já tinha roubado um milhão e meio de dólares. A casa dela caiu. Ela fez uma campanha sobre esse trabalho na Amazônia em 1973, na Holanda. E naquele tempo o europeu era diferente do que o europeu é hoje. Naquele tempo a maioria eram cristãos generosos e solidários. Eles mandaram milhões de dólares para a conta, para ajudar a evangelização na Amazônia. Milhões. Nossa. E ela passou logo a mão em um milhão e meio. Comprou um iate, comprou não sei o que. Quando meu pai descobriu, papai rompeu na mesma hora. Chamou o reverendo Samuel Doctoria, que foi ele que trouxe ela a nós. Falou, não quero mais nada nem com ela, nem com você, nem com ninguém. Porque o mais santo aqui é partícipe do processo. Eu não quero. E podem ir embora. Tanto é que o Samuel Doctoria ficou distante da minha vida 19 para 20 anos. Desde aquele dia. Foi depois que ele me procurou. Anos depois na Califórnia. E tal. E falou algumas coisas que não me vale a pena contar aqui. E eu reintroduzi a atividades no Brasil, em algumas igrejas, na Maranata, na Catedral, na Igreja Evangélica de Osasco, com o meu amigo Azeio Silva. Em relação a quem ele casou, um filho dele com uma filha do Azeio. E eu depois tive grandes arrependimentos. Porque a altura, eu achei que ele podia ter melhorado. E eu não quis contar para o Azeio já tudo que eu sabia e fiquei calado. E eu trouxe ao Brasil a primeira vez em 94. Depois de 74, ele voltou em 94, 20 anos depois, num congresso da Vinde para a família em Serra Negra. Falou uma profecia sobre mim. Mas ele tinha convivido dois dias comigo e eu achei que ele tinha mudado. Foi logo depois daquilo que eu comecei a ver que não. Ah, tá. É sutil também. Mas voltando ao assunto. Não. Essas coisas aconteceram na minha vida o tempo todo. Era comigo que os líderes abriam o coração às suas esposas, às suas filhas e filhos. Durante décadas, eu ouvi todo mundo. Mas me procuravam de maneira pastoral, triste, arrependida. Então eu ajudava. Mas saber quem todo mundo era, como eram as coisas, eu nunca não soube. E sabia pessoalmente, pelo nome, como sei até hoje. Milhares. Só que quando eu aceitei ser presidente da Associação Evangélica Brasileira, eu passei a ter uma relação institucional com essas figuras. Antes não. Eles me procuravam na condição de quem busca ajuda pastoral. Aí é diferente. Agora não. Agora eu tinha virado colega desses caras. Presidente deles. E vieram outros infinitamente mais brutos para a mesa. Brutíssimos. Estão aí. São pessoas que não morrem. O pessoal está aí. Perversos e longevos. Perversidades longevas. E estão no poder. E estavam à mesa. E me chamavam ao lado para contar coisas. Aí o outro dizia, ele está tentando roubar isso de mim. O outro me expulsou da estrada. Botou meus filhos. Meu carro capotou, ele jogou para fora. Aí o outro não sei o quê. Aí veio um outro e disse, não, ele me amarrou. Me deu uma surra até eu assinar a transferência do meu ministério para ele. Aí o outro vem, não sei o quê, não sei o quê. Não, eu fui pegar dinheiro de drogas para ele ou para eles na Colômbia. Aí o primeiro, o segundo, o terceiro, o décimo, o décimo segundo. Aí a mulher deles, a minha mulher também. Eu fui também com eles pegar dinheiro de drogas, de cocaína, para a obra de Deus no Brasil. E eu digo, Jesus, onde é que eu fui parar? Que negócio é esse? Que loucura é essa? E só foi aumentando, aumentando, aumentando. Chegou uma hora que o coração gelou. E quando eu cheguei a 87, eu não estava no pior. Desculpa, 87? Não, 97. Eu não estava no pior. O pior já tinha passado. 97 eu já estava sonhando, sonhando, perturbado por sonhos proféticos toda noite que me diziam que uma catástrofe iria acontecer e que ela era necessária porque eu só iria encontrar o meu tesouro no fundo das ruínas daquela calamidade. No mundo mais abissal possível, eu encontraria o meu tesouro eterno para sempre. Passei 97 sonhando sonhando sonhos, dezenas de sonhos diferentes, todos concluindo do mesmo modo. Era uma perturbação do espírito. Por isso eu sei que, por mais que eu tenha virado as costas, eu sempre sou de Deus. A perseguição do amor de Deus em mim é uma coisa maravilhosa. Eu sou um bem-aventurado, porque eu sou um dos maiores perseguidos por essa graça. E foi, foi, foi. Até que aconteceu o que se tornou público, que eu tornei público. Eu só não tornei público aquela história do dossiê Caimão, que era uma história que nunca existiu. Não se concluiu com coisa alguma e a minha participação era extremamente marginal. Era muito mais de insensatez de ter sequer deixado aquele assunto rolar à minha volta. Mas em relação a qualquer outra coisa, só tinha uma outra coisa que era traição e pedido de divórcio, que fui eu que pedi, ninguém ficou sabendo. Fora isso, nada mais. Mas o meu coração já estava em processo de tormento diante de Deus. Você lê o meu livro Nefilim, é um livro que conta esse tormento. E quando é que esse livro foi escrito? Em 99. O meu livro Tábuas de Eva é uma confissão desse tormento. Quer dizer, quando eu estava atormentado, eu escrevi dois livros novos. Se botar tormento em mim, eu produzo. Se não botar, eu produzo também. Ah, tá. Então, aquela angústia... Nefilim, a angústia continua Tábuas de Eva. A angústia continua O Enigma da Graça, a história de Jó. E meu filho Lucas não tinha ainda morrido. E eu escrevi aquele livro, sabe como? Como, Caião? Como se eu tivesse perdido todos os meus filhos no mesmo dia. Eu falei, se eu não tiver a coragem de dizer pra mim mesmo que todos os meus filhos morreram e todo o meu mundo acabou, e eu estou escrevendo do lugar Jó, de angústia, de desprezo, eu não vou ser minimamente coerente com a história desse livro. Nossa, Caião! Então, estavam todos vivos, mas pra mim era como se todo mundo tivesse morrido. De modo que quando o Lucas morreu, eu tinha me preparado pra morte de todos os meus filhos. Hoje em dia, eu acho que a única maneira boa de ser pai é se preparar pra morte de todos os seus filhos. Aí você tem uma isenção muito maior. Pra amar seus filhos sem idolatria. Pra cuidar deles sem culpa. E pra ser generoso com eles sem dívida. Bom, e o processo de ativamento foi profundamente produzido pelo meu site. Meu portal é o início desse reativamento todo. O reativamento. Então, quem lê o meu site vê o recomeço desse ativamento. Embora, tudo aquilo que eu diga desde sempre é tudo aquilo que eu dissesse pra qualquer pessoa em qualquer lugar. Eu nunca parei de crer nas mesmas coisas. É, porque aí já é outra... Era só uma questão de me saber em estado de incoerência diante daquilo que eu cria. Cria primeiro pra mim e cria pro mundo.